Salve, salve galera! Alisson da Spunking! Por que eu tô rindo assim? Porque é certo que isso já aconteceu contigo! Acabou teu show, você vai lá tirar o teu prato, dá aquela giradinha marota na borboleta e a malvada vai embora! Ela ou vai pro além ou se leva, ninguém sabe, eu sei que tu não encontra mais tua borboleta! Pra resolver isso, a Spunking tem o Quick Release, que é uma borboleta rápida! Tu apertou aqui, colocou na tua estante e ela tá travada, não sai de jeito nenhum! Acabou teu show, apertou de novo, tirou, guarda no teu bag e vai embora! Sem perder, sem saci levar, sem nada, tá? Nós temos ela na cor vermelha e na cor preta! Pacotinho com três unidades, ou seja, se tu tiver um Ride e mais dois Crash, tu tá resolvido com um pacotinho apenas! Produto baratinho, procura no teu lojista preferido e se ele não tiver, cobra ele, ó! Compra lá na Spunking que a galera tá pedindo! Valeu rapaziada, um forte abraço pra todos, tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!